Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais uma gameplay aqui no Magic the Gathering Arena e é o seguinte rapaziada, hoje nós traremos um deck que já foi explorado aqui nesse canal muitas vezes ao longo dos anos Domain Zoo, já trouxemos esse deck no Pauper, no Modern, no Histórico acho que até no Standard a gente trouxe ele e chegou a vez de brincar com ele no Timeless, o mais novo formato do Magic Arena esse é um deck um pouco improvável, para ser sincero porque ele usa umas cartas que na teoria não parecem tão boas o Lutador Nishoba, duas manas, estrelinha barra três o poder dele é igual ao número de tipos de terrenos básicos entre os terrenos que você controla então o que acontece? a ideia do deck é Domain, porque a habilidade do deck, chave, é Domain, Dominar então o que nós queremos é conseguir uma cópia de cada terreno básico claro que a gente não vai fazer isso usando só os terrenos básicos nós podemos usar as Shocklands, que possuem dois tipos então essa aqui é uma Ilha Montanha, conta como duas e os Triomas, que contam como três como nós temos as Fetchlands no formato, graças a Cans of Tarkir nós podemos fixar a nossa base de mana muito bem a gente consegue no turno dois, com bastante consistência, ter os cinco tipos de mana beleza? então, a gente consegue fazer a Nakero selvagem, Nakate selvagem, enfim, Wild Nakero, um mana 3-3 a gente consegue fazer o Cavu, duas manas 5-5 as Chamas Tribais, causar 5 de dano por duas manas o Lutador Nishoba, que é duas manas 2-3, duas manas 3-3, nada demais agora duas manas 5-3 atropelar, estamos falando de um corpo robusto a gente consegue reduzir bem aqui o custo das amarras e é claro que como é Timeless, nós temos algumas cartinhas apelonas temos o Xamã, temos o Hagavan, temos o Raio temos até aqui o Stubborn Denial, a negação persistente que funciona muito bem com o Cavu, com o Nishoba temos o nosso Mestre Arqueiro aqui também enfim, o deck é muito legal eu vou até inclusive aqui mandar um abraço para o Gil que é um dos inscritos do canal que me pediu esse deck aqui, me sugeriu esse deck várias pessoas sugeriram, eu buildei várias listas acabei pegando a lista do Gil, misturei um pouco com algumas outras listas que eu encontrei cheguei nessa build aqui, eu acho que ficou bem legal e eu acho que é isso daí, tá? o vídeo de hoje é um patrocínio da Playground Games todas as cartas que estão aqui na tela estão disponíveis no Magic Físico e muito provavelmente você encontra a maior parte delas na Playground Games além de acessórios mano, produto selado de Pokémon, de Magic One Piece, Board Game tem de tudo Shield, Deckbox, Playmatch, Fichário a Playground é uma loja completíssima e você tem 5% de desconto lá com o cupom OMOTIVO5 não se esqueça que nesse finalzinho de ano época de Natal e etc a Playground está com descontos bem legais tem até 35% de desconto em alguns produtos então clica aqui no link embaixo e confere qual é que é a do site fechou? eu acho que é isso sem mais enrolações vamos para o Domenzu aqui no formato Timeless bora vamos lá essa mão está ótima, né? essa mão está muito legal é sempre uma discussão se a gente faz a Nakero sempre o pessoal fala Nakate Nakate Selvagem eu sempre falei o Wild Nakero porque enfim minha primeira cópia dessa carta foi em inglês e eu peguei o costume de falar Wild Nakero eu vou começar de Hagavan e eu vou tentar já me organizar aqui em relação ao meu curso de mana eu vou tentar pegar o ideal seria uma vermelha e verde a gente não tem vermelha e verde aqui uma Stomping Ground então eu vou pegar a Fundição Sagrada faço Hagavan talvez uma Stomping Ground seja bem-vinda nesse deck sentinela beleza a gente vai ter uma jogadinha aqui interessante eu vou eu precisava me certificar de que eu tenho um terreno com preto aqui para puxar com isso eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho porque eu preciso fazer um Mestre Orc aqui eu acho que eu tenho eu espero que eu tenha tem maravilha tomo dois faço você pingum de dano aqui bato dois esse começo é muito forte esse começo é muito forte isso aqui anula mágica de não criatura menos que pague um eu posso fazer Ana Carol também sinceramente eu não vejo muito problema em fazer isso não consigo pensar em nenhuma carta de custo 2 que realmente me incomode então vamos fazer um bicho 3-3 por uma mana será que lendo um livro de 700 páginas em inglês eu já fico fluente? não a resposta curta é não a resposta curta é não aqui eu causo x de dano a qualquer alvo eu vou acabar matando essa talha para manter o meu clock eu vou ter que tomar mais uns pontinhos de dano falta ilha e só falta só ilha mesmo vamos pegar isso aqui então tomar mais 2 de dano matar essa talha e de 800 ah não de 800 você fica fluente com certeza e quem te tirou aqui? terreno legal manter esse counter aberto né pior que a talha realmente incomoda ui que draw hein mano esse draw foi ótimo era esse draw que eu precisava para manter o meu clock funcionando vou ser obrigado a bater eu acho que eu bato com tudo aqui sinceramente ele vai parar o mestre talvez ótimo o que eu quero é conectar dano questão de tempo até eu achar um tribal flames e ganhar achei mais um terreno fazer aqui eu posso estourar puxar a giganta para a minha mão e passo com o meu counter up maravilha não assim tipo memes a parte ler um livro em inglês é muito bom mano se o seu objetivo é se tornar fluente no idioma com certeza a leitura de um livro inteiro no idioma é legal tá ligado mas não vai te fazer pegar fluência né inclusive assim algumas algumas linhas de pesquisa né algumas alguns teóricos do estudo linguístico dizem que assim é fluência fluência mesmo você precisa de décadas morando no país falando só o idioma sabe para que você pense em inglês na mesma velocidade que você pensa em português por exemplo vou fazer aqui cara isso aqui parece um bait né mas eu consigo anular qualquer mágico que ele fizer se não for criatura então dá para a gente fazer dessa forma ele pode só dar proteção ok não tinha pensado nessa jogada é meio óbvia na verdade mas não pensei é eu deveria ter pensado nisso foi meio idiota é foi bem idiota não foi uma boa jogada ele continua morrendo né ele precisa ter alguma coisa é se eu tivesse isso aqui na mesa eu poderia anular por exemplo isso aqui foi bem ruim bicho é beleza worth it top deck top top famoso top deck top o jogo era nosso né apesar de eu ter cometido uma pequena misplay aqui na passada no final do turno do meu oponente o jogo era nosso é é o ponto é que você não precisa chegar no mesmo nível de um nativo né nativo nativo mesmo é dificilmente você vai chegar em algum momento é mas é difícil você chegar no nível do nativo e não é necessário na maioria das vezes o que você precisa cara 95% estou tirando esse número da minha bunda óbvio 95% das pessoas que querem aprender um idioma novo querem aprender pra conseguir se comunicar tá ligado seja pra você conseguir trocar e-mails ali do seu trampo ou pra você poder fazer uma viagem pra aquele lugar conseguir pedir uma água fazer um check-in no hotel e assim por diante tá ligado é a maioria das pessoas só precisa disso e esse tipo de coisa você consegue com uma certa facilidade se você se dedicar se você colocar tempo em cima daquilo você consegue eu vou passar essa fete pra baixo por hora daria pra passar amarras também mas a gente vai manter assim mesmo já começamos com o ragavão então se você faz algumas aulas particulares se você se coloca em contato com a cultura de alguma forma consumindo conteúdo assistindo vídeos e assim por diante fica legal bom vamos começar do começo vamos ver se esse ragavão vai tomar um fail push não tomou ótimo conectar dano com a ragavão no começo do jogo é muito bom é descartar minha mão não é algo que eu estou afim de fazer no momento obrigado por perguntar fazer um nishiba nishoba na verdade um gatão trincadaço você já fez do collector booster de forgotten realms do collector booster de forgotten realms a gente fez unboxing de uma de uma caixa de set boosters de forgotten realms seguindo seguindo essa linha de pensamento por qual motivo alguém iria querer adquirir fluência cara se você por exemplo trabalha como diplomata o seu nível de entendimento da língua não pode só ser um nível de comunicação você vai precisar de um vocabulário mais rebuscado tá ligado se você pretende trabalhar como jurista em algum outro país não adianta só você saber pedir uma água você tem que saber todas as terminologias você tem que ter um conhecimento linguístico maior tá ligado então tudo depende do quão necessário é o idioma pro trampo que você quer ter tá ligado a fluência normalmente a fluência essa fluência nativa que a gente tá falando normalmente não é algo que você busca é algo que você alcança em algum momento tá ligado você busca uma comunicação e aí quanto mais tempo que você tá naquele contexto quanto mais tempo consumindo conteúdo conversando no idioma lendo no idioma escrevendo no idioma em algum momento né é um negócio gradual a chavinha vai começando a virar e você vai começando a pensar no idioma numa velocidade próxima da sua velocidade nativa né é pelo menos essa foi a minha experiência eu não sei é claro que eu não me considero um fluente nativo óbvio eu não sou mas eu me comunico em inglês bem eu consigo ter uma conversa em inglês basicamente sobre qualquer assunto eu consigo me comunicar sem precisar parar pra pensar o que eu vou dizer claro que algumas palavras eu não sei muitas palavras eu não sei mas eu consigo mudar a frase pra que eu possa isso aqui é feitíssimo eu consigo mudar a frase que eu tô construindo pra que eu possa chegar numa palavra que eu sei o significado tá ligado esse mestre arqueiro é muito chato aqui eu só passo o turno mesmo ser fluente em idiomas é muito bom eu mesmo sou fluente em quatro e eu falo um quinto muito bem consigo me comunicar em qualquer lugar do mundo é isso é bom isso é legal também pô quatro idiomas bastante coisa mano é assim eu tenho o famoso português intermediário todo brasileiro fala o famoso português intermediário inclusive o português é um dos idiomas mais desgracentos pra quem quer aprender língua porque a gente fala tudo errado a gente escreve totalmente diferente da forma como a gente fala eu falo o inglês eu considero fluente não o fluente nativo que nós estávamos comentando mas um fluente como eu acabei de explicar consigo me comunicar 100% tranquilo falamos brasileiro exatamente tem o meu francês que é um francês intermediário avançado é o nível B2 eu acho que eu parei no francês então tipo eu consigo me comunicar bem tranquilo em francês não me peça pra dar uma palestra sobre reatores nucleares porque eu não vou conseguir mas eu consigo assistir uma entrevista em francês por exemplo esse cara vai sacrificar esse troço desgracento ok ele vai bater e depois sacrificar isso é bem chato essa carta é muito forte nesse formato inclusive eu pensei nela esses dias é consigo assistir uma entrevista em francês ou ler um livro já li livros em francês e etc sacrifique uma criatura causa um de dano a qualquer alvo é beleza tá certo eu não sei se tem como eu driblar esse não tem como eu responder isso aqui inclusive não sei se tem como eu driblar esse jogo aqui eu preciso de azul vermelho não azul e preto é o que falta azul e preto azul e preto eu vou pegar pode ser você não vou pegar uma que tenha vermelho não não só tem como ser você mesmo eu vou meio que tirar esse bombardeio daqui cara cara assim eu consigo dar 10 de dano no meu oponente né ele vai a 2 eu tô com muito medo de tomar um tot seize ou algum descarte aqui então eu acho que eu vou fazer os tribal flames e eu vou só torcer pra eu comprar um raio ou algo assim sei lá talvez ele se tape ou compre um ragavan no dash ou algo nesse sentido é bem difícil ganhar esse jogo porque beleza levei ele a 2 de vida só que eu preciso comprar exatamente raio ou tribal flames não consigo pensar em alguma outra coisa novamente ragavan com dash mas basta ele manter uma criatura pra trás e eu tô com 9 de vida então pra eu morrer também é 2 palitos uma palestra sobre criação de conteúdo em francês eu consigo ah consigo consigo precisaria treinar antes claro mas consigo obrigado Juliano pelo seu sub tamo junto é e eu tô fazendo italiano também né já consigo entender italiano tranquilamente consigo assistir algumas coisas em italiano consigo já li quadrinhos em italiano mas o meu italiano ainda é muito travado pra falar entender e ler é tranquilo escrever e falar é um pouco mais difícil bom eu vou fazer o que eu sou obrigado a fazer vamos ver se a gente consegue se meu oponente jogou aí pode ter um fatal push talvez não caraca o oponente jogou a partida fora típica partida que ele jogou fora tipo deveria ter jogado em torno de uma criatura com ímpeto e de uma remoção tá ligado o clock eu acho que não mudaria muito pra ele essa partida aqui foi uma vitória bem improvável fala gaderob muito bom dia aprendi inglês com videogame também médica ainda ajudou um cadim é então eu fiz curso de inglês quando era mais novo pra eu não vir com esse papo de ah não só aprendi inglês no videogame não eu fiz curso quando era mais novo o curso ajudou sim mas eu sinto que o que mais me ajudou a melhorar meu inglês não foi nem o curso e nem videogame foi assistir canais no youtube em inglês tá ligado eu assisti muito vlog em inglês tipo daily vlog assim o cara tipo sai na rua segurando uma câmera e falando porque esse cara se filmando ele conversa com o atendente do restaurante ele conversa com o uber ele conversa e aí são conversas cotidianas entendeu então você pega quais são as expressões quais são as gírias etc que alguém nativo usaria sabe obrigado armindo pelo sub vamos lá eu vou começar aqui com a na cattle aqui eu puxo uma branca e vermelha talvez top 3 gírias em inglês boas pra se saber vixe aí você me pegou mano difícil essa top 3 gírias boas pra se saber cara eu posso fazer o cavu aqui algo me diz que eu deveria manter essa negação aberta tá ligado o cavu já é bem forte aqui eu acho que essa carta aqui pode ser útil nesse momento se eu fizer isso aqui eu teorei mas eu não tenho a mana aberta pra manter isso aqui não tenho mana azul de qualquer forma então vamos lá chat quais são as gírias boas pra você saber em inglês mano olha só tá bom tá certo bom coincidentemente são exatamente as cores que eu já tenho né meio chato boa tarde randré feliz natal antecipado boa tarde milbossauro tamo junto querido eu poderia ter batido primeiro né eu posso descartar uma carta se você compra uma carta tá descartar você e dar um draw ok não mudou nada no próximo turno o oponente está tomando 3 de dano não 4 de dano na verdade na cattle tá precisa matar alguma coisa aí tá certo tá teoricamente é só bater aqui né que se ele toma ele morre então eu vou começar batendo eu vou descartar um nichoba a gíria do GTA do you think I'm a clown fat boy got a gun ah não acredito não tem a mana azul tá me prejudicando muito nossa senhora que horror dá pra dar 4 de dano no meu oponente levar ele a 2 mas eu quero usar isso como elemento surpresa do you think do you think ele tem a mana azul ele pode ter um esquece não tem um não cara não acredito ai 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 e ele tem aí 5 cores né tudo deu errado tudo deu errado nesse jogo eu poderia ter jogado em torno disso mas não imaginei que ele teria exatamente essa carta não ter comprado a mana azul também me complicou poderia ter puxado ela lá atrás mas a quera no começo não teria ficado 3-3 o que eu posso fazer aqui isso atropela não acho que eu tenho que fazer um nishoba e passar eu posso fazer um tribal flames aqui bater 2 ele bloca fica ruim pra mim da mesma forma vamos só baixar isso aqui e passar não mono black one drop eu não joguei ainda bom se ele tiver ele pode também tá dois tribal flames e um abraço não minsk e bu ok é letal acho que não meu oponente se matou ou não boa tarde o motivo boa tarde meu querido esse é o bloco aqui tomo 4 5 6 7 bato 4 na volta e ganho precisamos ver gameplay de o control no último release cara que vontade é essa que os meus oponentes tem de perder o jogo porra na moral eu juro que eu não entendo as partidas ganhas tá ligado e as pessoas gente não é porque você tá jogando de agro que você precisa virar as criaturas pro lado todo turno e ai meu deus eu preciso ganhar jogue de uma forma inteligente cara o pessoal vive falando ah jogar de agro jogar de burn e etc você não precisa pensar é só contar 3 mais 3 não cara porque esse tipo de deck um deck agro como o que a gente tá jogando agora é um deck que não perdoa erros tá ligado é um deck que qualquer erro pode te custar o jogo certo então assim você precisa ser consciente na forma como você tá jogando cara não é porque você tá jogando de agro que você tem que bater com tudo sem pensar as últimas duas partidas eu acho foram vitórias que a gente teve simplesmente porque o oponente meteu o louco tá ligado cara essa mão não tá muito boa tá eu vou ter que manter mas eu não acho que ela tá muito forte não principalmente se meu oponente matar esse ragavan obrigado eu vou manter aqui vou pegar eu poderia pegar um terreno virado de três cores e fazer ragavan no dash depois né é até uma jogada interessante mas eu acho que eu vou fazer o ragavan agora se ele não mata o ragavan pra mim é muito bom tá ligado ah fez o ragavan dele beleza tá vamos por partes então raio no seu ragavan bato com meu ragavan exilei um terreno tá vamos passar o turno vamos avançar ele tem que ter uma remoção aqui pra esse ragavan né cara nossa isso aqui é muito bom cara nesse momento do jogo em específico isso aqui é muito bom porque se ele estourar fat land eu uso tá ligado é claro que ele vai esperar o turno dele pra usar né beleza tudo bem vamos lá vamos ver o que a gente tem nessa partida aqui ó obrigado aí Mizui pelo seu prime tamo junto a vida é uma maravilha obrigado Lucas do Vento pelos 26 meses obrigado R Bandol obrigado VHT BRJ pelo follow também valeu Vasto Lord Incenery e Perna Pedro pelos seus follows e subs tamo junto e cara esse deck aqui é um absurdo um absurdo caraca mano nossa que deckzinho divertido de jogar diferente do que a gente tá acostumado a ver claro tem ragavan tem raio ok mas ele é um deck de domain tá ligado insano me diverti muito jogando com ele hoje bom demais bom meus amigos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal deixem um like estamos nos aproximando dos 120 mil inscritos não sei se quando esse vídeo for ao ar nós já teremos atingido ou não eu não consigo prever o futuro não é mesmo mas se nós não atingimos ainda se inscreve aqui e se nós já atingimos se inscreve também pra gente atingir os 121 mil inscritos que é a nossa próxima meta beleza eu acho que é isso daí então sem mais enrolações me despeço por aqui muito obrigado por terem assistido e é isso um abraço falou falou oi 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 Obrigado.